72 anos de idade e mais de quatro décadas na carreira de ator, ao longo das quais participou das mais importantes obras da teledramaturgia e do cinema brasileiro. Famoso por figurar no time da Rede Globo de Televisão, destacou-se em 2021 com o seu personagem, Coronel Eudoro, na festejada novela Nos Tempos do Imperador. Ele já estava escalado para a nova trama de autoria de João Emanuel Carneiro neste ano de 2022, a novela Todas as Flores. Contudo, às vésperas da filmagem, o nome do ator José Dumont tornou-se um nome maldito e foi banido da emissora. No fim da tarde do dia 15 de setembro de 2022, em seu apartamento, na zona sul do Rio de Janeiro, José Dumont foi preso. Acusado de estupro de vulneráveis, leia-se, de crianças, um relatório técnico a respeito do ator traça o exato perfil de um pedófilo. Em seu computador e aparelho celular, foram encontrados mais de 240 arquivos de imagens e vídeos contendo pornografia infantil, inclusive de material produzido pelo próprio José Dumont. Em sua defesa, o ator alegou que o material servia como pesquisa, era um laboratório para imersão em um personagem pedófilo, mas não soube dizer nem o nome do personagem, nem da peça, nem do filme, nem da novela. Na sequência, imagens de uma câmera de segurança mostram José Dumont estuprando um menino pobre de 12 anos de idade. Além de outras duas denúncias nesse sentido feitas ao Ministério Público Federal, apurou-se que o ator tem dificultado investigações desde o ano de 2013. E agora, José? Legenda por Sônia Ruberti